1991 e 1992, o projeto preciosa foi tomando o corpo, ampliando-se e já mostrando que, independente do fator lazer, poderia ser, como foi, oportunidade de novas frentes de trabalho. Quando te vejo desperto o desejo, guardado no fundo do meu coração. Implantou-se o primeiro grande projeto praia, ratificando e até superando todas as expectativas acalentadas nos três primeiros anos. A graciosa começava a atrair a presença de turistas de todos os cantos e recantos, até mesmo de outros estados, pasmo com a infraestrutura montada. A visão do projeto, tomada na margem direita do rio, era deslumbrante. Construía-se uma verdadeira cidade na margem oposta. Passados todos esses anos, a Praia da Graciosa deixou muito evidente o social da sua realização. Sob a coordenação direta da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, na qual está inserida a Diretoria de Turismo, o projeto expandiu-se mais e mais a cada ano. Com tudo isso, ainda assim, pinta no ar um misto de saudade e nostalgia. Puxa vida, como conviver com a possibilidade de não termos mais a graciosa com sua originalidade? Nomes como Inferte Sangalo, Jota Quest, Doutor Zevada, Banda Beijo, Paralamas do Sucesso, se somaram aos artistas da terra. Música 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 Música